Pará, momento de alegria, paz e harmonia Eu dou o que vou, você vai ver Como é gostoso, viver e aprender Eu dou o que vou, você vai ver Como é gostoso, viver e aprender A vida é boa, é uma aquarela Gente branca, gente bela Eu dou o que vou, não posso parar Eu dou o que vou, você vai ver Como é gostoso, viver e aprender Eu vou que vou, você vai ver, vou, mas é gostoso, viver e aprender Eu vou que vou, não posso parar, a luta continua bem forte no ar Vamos subir à toa, se animar, a brincadeira é boa, tem que brincar Porque a vida é boa, não posso parar, momentos de alegria, paz e harmonia Eu vou que vou, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Eu vou que vou, não posso parar, trago alegria pra esse lugar Eu vou que vou, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Eu vou que vou, não posso parar, a luta continua bem, eu não vou parar Eu vou que vou, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso, viver e aprender Um pouquinho, você vai ver, como é gostoso Música Música